tudo bem gente cheguei eu chego assim na banjo chega assim tudo bem gente bom vamos lá bater o cartão primeiro antes de tudo e hoje a gente vai se vai acompanhar a rotina do nosso trabalho aqui na boa dia e bora lá bora lá o velho que era para empurraram aqui bicho pelo amor de Deus o estúdio da matriz da banda de cima que beleza vem aqui vamos lá pessoal aqui é todo mundo empolgado você vai ver oi gente abre a porta do cara aqui oi gente oi gente oi gente tá filmando oi gente tudo bem a máscara não é no nariz não é na boca ali na boca na boca gente estou cansado já estou cansado bom tarde da banda tá rolando festa da banda agora Marcos Braga aqui comandando a nave a Glorinha ali atendendo nossos queridos ouvintes olha que ânimo olha que beleza e eu daqui a pouquinho eu vou assumir a nave aqui na banda de cima fica ligado pra gente aí a festa da mãe de que coisa boa olha só já temos aqui a presença dele fefo 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 fala Fernandito Marcos Braga tudo bem beleza cara graças a Deus tudo bem domingão gostoso aqui na banda do aqui na banda é sempre bom né opa sempre sempre você que tá ligado com a gente aí ó caprichamos na tarde da banda de fêmea coisa boa coisa boa aliás quem tá levando a caixinha de som da JBL porque na banda você ganha os melhores caramba velho tá vendo esse é o clima da banda de final que beleza tá vendo o que você escuta no ar as bobeiras que você escuta no ar fora do ar é uma coisa é muito pior é verdade bom gente estamos aqui na tarde da banda de fêmea é dessa vez a gente tá apresentando o programa chamado da play que é o momento que o ouvinte fala pra gente a música que a gente deve colocar aqui na programação a gente inverte o negócio o ouvinte que manda aqui então a gente vem aqui a gente anuncia no ar é o ouvinte participar com a gente o ouvinte através do nosso WhatsApp ele pede a sua música e faz a sua participação a gente seleciona aqui as músicas os ouvintes a gente prepara o áudio no ar aqui ó nossa próximo ouvinte vou colocar só uma tarde band aqui é coloquei só esse trechinho aqui para vocês ouvirem eu já separei tá tudo separadinho aqui e o a próxima música é o pedido musical do ouvinte é e a gente coloca no ar divulga para todo mundo ouvir aí tá isso aqui é um pouquinho da tarde da banda é um dos programas tem vários esse aqui é um dos programas é que a gente tem essa interação com o ouvinte e aí você que tá ouvindo a gente você que tá vendo a gente aí já fica aqui o convite para você sempre participar com a gente e já sabe tarde da banda de fêmea aos finais de semana tem outra play e é o momento que você pode participar pedindo a sua música favorita aqui na frente beleza bom gente foi isso esse foi meu dia de trabalho obrigado você que acompanhou agora está na hora de ir embora um beijo beijo para quem fica e fica ligado com a gente na banda tchau gente e aí